Olá pessoal, finalmente apresentando para vocês o novo pacote de cursos que eu fiquei quase seis meses desenvolvendo para vocês. Olha só, se vocês chegarem aqui em marceloveiga.com.br, esse daqui vocês vão encontrar a explicação e aqui todos os meus cursos, muitos de vocês me conhecem pelo curso Como Enriquecer na Bolsa, pelo curso Como Enriquecer na Bolsa Americana, alguns fizeram o Fórmula Online, que aqui eu chamo de curso de Marketing Digital Fórmula Online, o Guia de Criptoativos que agora virou curso de criptoativos e aí tem uma série de outras coisas que eu coloquei. Aqui é o Super Guia de Ações que é, eu vou passar o vídeo aqui para vocês já já, ele é diferente do Guia de Ações, aqui eu ensino vocês a montar o próprio Guia de vocês, eu ensino vocês a escolherem as melhores ações, é o segredo do Guia de Ações, eu estou passando todo para vocês, o Curso de Criptoativos, o Guia de Criptoativos agora virou curso de Criptoativos, por quê? O Guia de Criptoativos foi uma experiência muito boa em parte, por quê? Porque ele nasceu na época do boom das criptomoedas em 2001, 2022, por aí eu não me lembro mais, e aquele momento se provou ser uma bolha, tanto que hoje a gente não consegue indicar um criptoativo que vai subir exponencialmente. Então eu que já falava que Criptoativo não é investimento e sempre mesmo quando criei o Guia eu continuava dizendo, agora está provado, Criptoativos é uma aposta. Agora Criptoativos, criptomoedas envolve uma série de tecnologias, blockchain, contratos inteligentes, metaversos, uma série de coisas que está descrito aqui, quando você clica aqui você vai lá para o curso, e as pessoas precisam saber, então o curso é muito válido e você pode até eventualmente colocar um dinheiro em Criptoativos como reserva de valor, eu não sei, mas enfim, eu não quero mais recomendar Criptomoedas porque eu realmente não vejo isso como investimento, e eu continuo enfatizando que investimentos são em coisas sólidas, em ações de empresas sólidas, em imóveis, em fundos imobiliários, não fundos, fundos é um péssimo investimento, mas fundos imobiliários na Bolsa de Valores, alguns deles, os de tijolo, não os de papel, serão sempre ótimos investimentos e vão ser sempre, porque os mercados sempre crescem, as populações mundiais sempre crescem, as boas empresas sempre crescem, a Bolsa de Valores é o único lugar onde se enriquece gradativamente ao longo do tempo, não existe enriquecimento rápido. Aqui Inteligência Artificial porque tem gente que já está ligada no que está acontecendo, mas é importante se falar sobre isso hoje para vocês terem uma ideia, tudo que foi feito aqui foi usado, Inteligência Artificial, o próprio Guia de Ações que não está aqui, deixa eu ver, o Guia de Ações está aqui, esse é o Guia de Ações, hoje ele é feito totalmente com Inteligência Artificial, simplesmente a gente economiza uma equipe de analistas porque não que ele indique empresas, porque ninguém tem bola de cristal nem inteligência artificial, mas ela consegue fazer valorização e analisar sentimentos de mercado instantaneamente, coisa que era difícil se fazer antes, necessitava de uma equipe, necessitava uma equipe não só de analistas como de jornalistas econômicos experientes com o mercado e hoje a gente ganha muito tempo com a Inteligência Artificial, o que não substitui de forma nenhuma o Guia de Ações porque como eu mostro aqui muito bem no Super Guia de Ações, existe um segredo para se achar essas melhores ações e fundos imobiliários das Bolsas de Valores do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, porém demanda tempo. Eu estou ensinando o segredo aqui no Super Guia, mas vocês vão ver que para vocês, vocês podem até montar uma carteira agora, acompanhar aquilo todo mês, é possível se fazer isso, mas existe uma equipe toda trabalhando para isso ao longo do mês, é difícil um profissional que já tem a sua carreira fazer esse trabalho de uma equipe de analistas, não são tantos quanto a gente precisava antigamente, mas a gente precisa de uma equipe e de jornalistas, alguém que monte tudo isso e acompanhe o mercado, então o Guia de Ações continua tendo seu valor. Então Inteligência Oficial, isso daqui é uma coisa muito legal pessoal, eu estou fazendo aqui, eu não coloquei explicado, mas eu falo aqui no vídeo sobre a mentoria sucesso extraordinário. O que que ela é? É uma capacitação para a gente se desenvolver como pessoa, ela fala sobre desenvolvimento pessoal, porque tudo pessoal, tudo que eu cheguei a ter sucesso na Bolsa, a hoje estar morando nos Estados Unidos, a ter me tornado presidente da Wall Street Financial, onde é que está aqui a Wall Street Financial, deixa eu aproveitar aqui para colocar Wall Street Financial. Hoje eu me tornei, depois que eu tirei o meu ring card há quase 3 anos atrás, eu acabei me tornando presidente da Wall Street Financial aqui nos Estados Unidos, com a sede em Nova York onde nós fazemos os famosos planos indexados, Indexed Accounts, você pode ver tudo isso em português, espanhol e inglês, lá embaixo você tem um blog onde você vai ter por exemplo Infinity Bank que é uma estratégia dentro da conta indexada, você vai ter vídeos aqui que foram dublados em três idiomas, em inglês, português e espanhol. Então vamos pegar aqui em português, ele está dublado, tudo com inteligência artificial que eu ensino no curso sobre inteligência artificial, um dos que lá é, ele é um guia de inteligência artificial porque tem tantas inteligências das artificiais e uma para cada fim específico que ele se tornou um guia, ele é guia, porque tem muitas, mas obviamente eu comento sobre a inteligência em si, os prompts e uma série de outras coisas. Então aqui por exemplo, está dublado. Banco infinito, seu dinheiro trabalhando duas vezes por você. No mundo das finanças, a máxima, fazer o dinheiro trabalhar por você é frequentemente citada. E aqui está em inglês, tá? Porque aqui nos Estados Unidos nós temos os três. Banco infinito, seu dinheiro trabalhando duas vezes por você. No mundo das finanças, o máximo que eu vou mostrar duas coisas para vocês pessoal. Primeiro que existe investimento com tecnologia financeira de ponta. Os Estados Unidos é famoso por ter tecnologia de ponta em tudo, mas ele também tem tecnologia de ponta na indústria financeira. E eu vou depois trazer em outros vídeos, a história de como surgiram as contas indexadas e os planos indexados e todas as suas vantagens. Aliás, dentro desse pacote aqui eu não coloquei, mas saibam, o plano indexado está aqui dentro. A gente vai colocar um quadradinho desses informando sobre o plano indexado, porque já vão entrar outros três cursos aqui nesse pacote. Cada vez a gente vai estar trazendo mais cursos. Bom, então esse é o novo pacote que a gente está trabalhando. Aqui também tem um guia de saúde por alimentação, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu estava com 58 anos, então eu sempre gostei de esportes, de me cuidar, eu falei vou fazer um check-up geral na minha saúde e eu fui fazer uma empresa, eu não vou citar nome para não fazer patrocínio de ninguém, mas enfim, eu paguei 20 mil dólares para um tratamento de, não é rejuvenescimento, é de envelhecimento saudável. E ali eu descobri coisas fantásticas que eu coloco aqui nesse guia, um vídeo que conta a descoberta das principais doenças da humanidade que surgiram principalmente no século 19, no século 20 e diante, que são todos causados pelo consumo excessivo de carne e de laticínios. Então esse, primeiro eu mostro o documentário, ele é um estudo que foi feito durante 40 anos, liderado pelo na época, não me lembro o nome, o presidente da Associação Médica Americana, e que quando ele descobriu isso em parceria com um médico que desenvolveu o mesmo tratamento na China, que é uma população gigante. Durante quase 40 anos, e eles juntaram tudo, eles realmente chegaram à conclusão de que as doenças são regionais por causa do tipo de alimentação de cada região. Então você tem mais câncer de um determinado tipo numa região onde se come mais alguma determinada coisa, e o vídeo mostra vários casos de curas milagrosas pelo simples fato da mudança alimentação. E eles pegaram pessoas com doenças terminais, elas estavam desacreditadas e eles falaram assim, olha, deixa eu fazer um teste com vocês, vocês já não tem mais nada a perder, vamos mudar a alimentação de vocês. E eles toparam. Então pessoas que tinham diabetes, por exemplo, já estavam naquela fase de se aplicar a injeção com insulina, mudaram a vida, ficaram curados totalmente de diabetes, de câncer e uma série de outras doenças. Então é isso que está aqui no Guia de Ações, a minha experiência com saúde aqui nos Estados Unidos, com tecnologia de ponta americana que nunca chegou no Brasil. Esses documentários que eu coloco aqui simplesmente nunca chegaram, nunca se falou no Brasil. Isso já existe aqui, então eu coloco para vocês. E o fim dos tempos e o arrebatamento é um curso sobre as profecias e ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, onde se fala dos fins dos tempos, porque nós estamos vivendo uma época onde apesar de durante, desde a época de Jesus se falar do final dos tempos, hoje nós temos fatos que corroboram com a maioria dos eventos bíblicos profetizados para a época do fim dos tempos. Por exemplo, controle governamental global global, moeda única, então tem aí Bitcoin. Se você fala pandemias, todo mundo vai falar, mas já tiveram muitas pandemias. Você fala de terremoto, as pessoas falam, mas sempre teve terremoto, hoje a gente sabe mais porque os meios de comunicação, não pessoal, se você for lá no estudo de dados gráficos da incidência de terremotos ao longo da história, o gráfico é gritante, a diferença de que alguns anos para cá a quantidade de terremotos no mundo, então é uma série de coisas que estão acontecendo. O que eu não quero dizer, porque ninguém sabe o dia do fim dos tempos, eu não quero dizer que está chegando, a gente tem que viver como se nós estivéssemos preparados para ele, como se nós estivéssemos preparados para o arrebatamento da igreja. E isso pessoal, para quem é cristão é um pouco mais fácil de entender, para quem não é e nunca ligou para isso, não sabe nem do que eu estou falando, mas está aqui, se vocês têm dúvida está tudo aqui, está escrito na Bíblia ao longo de quase seis mil anos as profecias que diziam que Jesus ia vir, quatro mil anos depois Jesus veio, dizia que ele ia nascer em Belém, que ele ia nascer filho de macineiro, que ele era o cordeiro que ia salvar o mundo dos pecados, tudo, ele mesmo disse que ele ia ser pregado na cruz para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados, desde que a gente se arrependesse deles e aceitasse ele como filho de Deus, nosso salvador. Enfim, tem gente que não gosta desse assunto, mas eu preciso falar primeiro porque eu creio, eu acredito, o fim dos tempos pode estar realmente aí à porta e a gente precisa estar preparado e vai ter, depois do arrebatamento da igreja, haverá na terra os sete anos de tribulação liderados pelo famoso anticristo, que nada mais é do que Satanás. Então assim, já dizem que o anticristo já está aí, o fato é pessoal, que a gente tem que viver como se isso não estivesse acontecendo e a gente tem que estar preparado espiritualmente em paz com Deus, fazendo o que Deus pede para a gente, para que a gente seja em primeiro lugar arrebatado, e se não for, se ficar para a tribulação, eu coloco aqui, não aparece aqui, mas existe um manual de sobrevivência na tribulação, porque tem gente que não vai aceitar Jesus antes dessa época, não vai fazer as coisas que ele fala para ser feito, para que possa fazer parte da igreja e ser arrebatado, e vão ficar. E aí pessoal, os sete anos que estão descritos na Bíblia, o bicho pega, o bicho pega e para valer, entendeu? Então está aqui o fim dos tempos para quem quiser estar preparado, quem ficar para a tribulação vai ter uma manual de sobrevivência que é a última chance de ser salvo e vai se confirmar. Agora a vida continua porque Jesus pode decidir voltar só daqui a 100 anos. E para fechar aqui pessoal, a menina dos olhos desse projeto novo é o Free Pass Vitalício que está explicando aqui que são todos os cursos pelo preço de um só, pelo preço de um curso. Se você quiser fazer um curso separado eu estou dando 50% de desconto, mas assim não compensa muito porque se você pagar um curso curso, você leva todos. Agora se você pagar mais R$ 96 por mês durante um ano só, que vai dar mais ou menos uns R$ 970, aí tem a mentoria Sucesso Extraordinário, que aqui eu explico tudo. Da onde ela surgiu? Ela surgiu de um momento que eu vejo hoje no Brasil que é muita gente desanimada com a situação brasileira, a ponto de nem sequer estar investindo. Então eu acho o seguinte, eu sempre me dediquei a ensinar as pessoas a investirem, eu cheguei onde eu cheguei, mas não porque eu tenho conhecimento do investimento em si, porque eu fui sempre uma pessoa que batalhou para se desenvolver como pessoa e é por isso que eu coloco aqui a minha audioteca com mais de 100 e-books. Pessoal, eu escolhi a dedo esses e-books, esses primeiros que estão aqui sobre desenvolvimento pessoal, são e-books, porque eu tenho uma biblioteca de e-books e livros, porque quando eu compro um livro eu compro o livro físico, o Kindle para mim ver no computador ou no smartphone, ler e o e-book para mim escutar quando eu estou viajando no carro geralmente, ou caminhando, correndo, esse tipo de coisa. E eu tenho mais de 1.400 e-books, 1.400 e-books, a grande maioria sobre investimentos, educação financeira e desenvolvimento pessoal. Então eu trago isso para vocês e eu percebi o seguinte, que as pessoas precisam se desenvolver pessoalmente para terem capacidade e força para empreenderem ou trabalharem, porque tem pessoas que estão muito bem ganhando bem empregos, mas empreender é bom demais, a gente vai até colocar aqui um curso sobre como empreender, porque empreender para mim é melhor do que, é mais rentável até do que o próprio investimento em Bolsa de Valores. É muito mais rentável quando você tem um bom negócio, mas para empreender a pessoa precisa ser corajosa, determinada, ela vai depender dela mesma, ela tem que crescer e aí o sucesso extraordinário é o que vai dar o treinamento para o desenvolvimento pessoal de vocês. E aí eu me proponho a, além de estar dando as aulas uma vez por semana, durante 52 semanas, durante um ano, eu vou estar ao vivo com vocês ao longo dessas 52 semanas, sempre às segundas-feiras às 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu quero assumir esse compromisso de treiná-los. E para que vocês entendam que para você vencer na vida é preciso assumir compromissos. E o primeiro sou eu que vou estar assumindo com vocês, eu quero estar acompanhando vocês. Vou ler aqui rapidamente, a Metoria Sucesso Extraordinário ao vivo é oferecida como bônus extra pelo professor Marcelo, eu, durante 52 semanas, uma vez por semana, basicamente sempre às segundas-feiras, no horário de 6 horas da manhã, durante 40 minutos, salvo imprevistos eventuais que podem acontecer, podendo ser feita ocasionalmente em outro horário, a ser informada pela área do assinante na plataforma Hotmart. As lives não ficarão gravadas, elas vão ficar gravadas algumas horas para vocês ainda tentarem ir lá, não cheguei a atrasar e tal, mas tem que saber, quem não está lá aquele dia vai perder mesmo, porque eu fiz vários treinamentos com vários mentores para estar aqui onde eu estou hoje. Então eu peguei o melhor de tudo que eu aprendi, principalmente aqui nos Estados Unidos e estou trazendo para vocês nessa mentoria. O que é a Mentoria Sucesso Extraordinário? Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora na Mentoria sobre Sucesso Extraordinário, um programa inovador que revela os segredos para moldar sua mente e corpo em direção ao sucesso. Esse programa é inspirado por ideias revolucionárias que ensinam como controlar e comunicar efetivamente seus pensamentos e ações para alcançar objetivos significativos e melhorar o bem-estar geral. Entenda como a sua auto-imagem, o que você pensa de você, determina no seu trajeto e sucesso de vida. Esse programa de mentoria foca em fortalecer a sua visão sobre você mesmo, ajudando você a superar limitações, auto-dúvida e medos. Com técnicas refinadas eu vou ensinar a vocês como cultivar uma auto-imagem que serve de alicerce para a conquista de grandes objetivos. Pessoal, não vou falar mais, está tudo aqui. Se vocês colocarem o vídeo aqui, eu vou estar falando também, só um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Chegou a hora de você subir de nível na sua vida. Se você não destravar, se não tiver um cérebro que suporta o crescimento, você não vai conseguir prosperar. Pessoal, esse é um avatar meu, vou ensinar vocês, entre outras coisas, como fazer avatares de você mesmo, porque a gente tem que marcar nossa presença. Como eu sempre digo, eu sou do tempo que divulgação era com cartão de visita e olhe lá. Hoje, se você não está na internet, você não está no mundo. E aqui eu ensino como fazer marketing digital, usar inteligência artificial, a investir e a gente vai também trazer como empreender, vai estar trazendo uma série de coisas. Você adquiriu esse pacote, você vai ter tudo. Vitalício, todos os meus cursos estão agora pelo preço de um. Vitalício para vocês para sempre. E com as atualizações que eu fizer, ok? Bom pessoal, é isso. Espero ter vocês na mentoria. E saibam, eu fiz isso com um carinho muito grande para trazer para vocês o melhor do que eu tenho em todas as áreas, para realmente colocar vocês para cima e com a benção de Deus. Quem não acredita em Deus vai ter que me escutar falar alguma coisa dele, porque eu não vivo sem ele. Mas eu quero mostrar para vocês, inclusive algumas coisas importantes que vocês não sabem sobre Deus, que é muito importante para vocês. Então a gente vai se falando ao longo do tempo aí e espero vocês em breve na mentoria Sucesso Extraordinário. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.